Eu assisti de camarote o teu fracasso, Palhaço, palhaço, quem gargalha demais, Sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. Eu assisti de camarote o teu fracasso, Palhaço, palhaço, quem gargalha demais, Sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. No livro de registro desta vida, Numa página perdida o teu nome é de ficar. Registram-se os fracasso, esquecem-se os palhaços, E o mundo continua a gargalhar. Eu assisti de camarote o teu fracasso, Palhaço, palhaço, quem gargalha demais, Sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. No livro de registro desta vida, Numa página perdida o teu nome é de ficar. Registram-se os fracasso, esquecem-se os palhaços, E o mundo continua a gargalhar. Eu assisti de camarote o teu fracasso, Palhaço, palhaço, quem gargalha demais, Sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. Eu assisti de camarote o teu fracasso, Palhaço, 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 quem gargalha demais, Sem pensar no que faz, quase nunca termina em paz. Palhaço, 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 quem gargalha demais, Just pensar no que faz, quase nunca termina em paz. Obrigado.